E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Cezinha Tropa e sejam todos bem-vindos ao meu canal galera Pessoal, e no vídeo de hoje aí, vou tá... Primeiramente pessoal, vou tá deixando meu carro logo aqui em casa aqui Porque hoje é só novidade pra vocês família Galera, eu vou tá deixando meu carro aqui em casa aqui Eu tava, tinha viajado pessoal, tinha acabado de viajar aí Aí agora eu tô chegando de viagem aí com o nosso carro aí família Tava gravando uns vídeos aí com os youtubers aí E pessoal, podem ver aqui que minha garagem tá vazia pessoal, totalmente vazia Por quê? Porque eu emprestei meu carro pro Mike, galera O Mike021 lá pessoal, emprestei a Porsche pra ele, tropa Pra ele gravar uns vídeos aí E emprestei a Hand Rover pessoal, pros outros youtubers aí também aí Demorou, tropinha? Então meus carros tá tudo emprestado A Hand Rover tá com o Renato Garcia, tropinha E a Porsche tá com o Mike021, tropa Então por isso que minha garagem tá sem carro nenhum Demorou família, mas tá precisando eu vim lá pra vocês, olha lá Pura, então tô só eu com a BMW8, beleza tropa? E galera, vamos aqui no restaurante do meu amigo família Que ele mandou mensagem pra mim pra eu vir aqui conversar com ele Que provavelmente ele quer vender aí pessoal Quem tiver interesse em comprar aí Essa lanchonete aí família, só dá um salve em mim aí Demorou galera? Que fala que vocês querem comprar essa lanchonete aí Que ele vai vender pra vocês família E pessoal, hoje tem novidade diretamente do Discord pra vocês família Novidade do Discord pra vocês aí Que o Seb tem deixado novidade pra gente no Discord aí Demorou galera? E no finalzinho aí eu vou tá deixando pra vocês E o que que ele falou pra vocês, beleza família? E pessoal, vamos ver aqui Mostrar pra vocês aqui direitinho aqui Quem tiver interesse em comprar O restaurante aqui, dropa aí Como é que tá o restaurante aí Quem tiver interesse em comprar o restaurante aí É só dar um salve aí Demorou tropa? Quem tiver vendendo o restaurante pra vocês aí Ele passou pra mim que ele tá querendo vender Que ele viajou, beleza família? Então o restaurante tá aí fechado aí Quem tiver interesse em comprar o restaurante aí É só chegar em mim aí e falar Beleza galera? Tô recebendo salve pelo restaurante aí E vai ser meu vizinho também, tropa Porque eu já moro ali do lado ali, demorou família? Então vocês vão correr pro restaurante aí E ainda vai ser meu vizinho, família Tá? Já pensou? Opa Todo dia eu vou vir jantar aqui Almoçar aqui Demorou família? Só dar o salve aí Agora vamos pro Discord Vamos ver o que o Seb deixou, família Pessoal então O Seb deixou aqui no Discord Que é uma mensagem muito louca, galera Dizendo que ele ia viajar É... Que ele ia conhecer o pai da namorada dele, família Vê se pode, galera Ele falou que ia viajar, galera Aqui pra 900 quilômetros, pessoal Ia levar o carro pra revisão Então por aí Ia deixar a gente ser novidade por essa semana Beleza, tropinha? Só que isso foi semana passada, galera Mas até agora o Seb ainda não lançou novidade pra gente Aqui no Discord, beleza, tropa? Assim que lançar, pessoal Eu vou estar trazendo novidade aqui pra vocês Aqui em primeira mão do Seb Demorou, família? Então é isso aí, pessoal Ele deixou essa novidade aí Pra vocês quiserem ler aí Printa aí Ou pausa o vídeo aí Assiste aí Demorou, galera? O que ele escreveu aí, família Ele escreveu aí que não ia poder Que ia viajar, beleza, galera? Então já tá explicado aí, família Tamo junto É nóis Rumo a 2 mil inscritos, família Então já tá explicado aí, família Então já tá explicado aí, família